Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos começar aqui com mais um vídeo Temos esse arquivo aqui, op.py Op de operações Estamos no terminal, vamos listar o arquivo que a gente tem nesse diretório Temos esses três arquivos aqui, nesse diretório Ok, vamos aqui efetuar operações Vamos chamar apenas funções print 2 mais 2 print 2 mais 4 Na verdade, 2 menos 2 print 2 dividido por 2 e print 2 vezes 2 Temos essas quatro funções print Cada um vai imprimir o resultado da operação que está à frente Vamos chamar o arquivo Python op.py Temos, primeiro o cálculo, o resultado é 4 Depois vem 0 2 menos 2 é 0 2 dividido por 2 é 1 E 2 vezes 2 é 4 Ok Então, temos aqui as quatro operações básicas Que é adição, subtração, divisão e multiplicação Temos também outra operação que não é muito comum Só que a gente geralmente utiliza ela Que é a função de módulo Por exemplo, 10 Módulo 2 Qual seria o módulo De 10 por 2 É 0 Ou seja O que é o módulo? O módulo é o resto da divisão Se a gente usar o número 3 aqui Qual é o resto da divisão de 10 por 3? É 1 Então se a gente usar esse código A gente vai ter o resultado 1 Isso aqui a gente utiliza Geralmente em loop for Para verificar O módulo Que é bem Usado também Em operações matemáticas Que a gente precisa verificar O resto da divisão do número Então, aí você já tem As funções básicas Temos também as funções Do próprio Do próprio Python Que são built-ins Vamos escrever aqui Para que vocês entendam O que se ele é um built-in Um built-in seria built-in Esse built seria construído E in seria nele Seria construído dentro do Python Temos a função abs Que seria absolute Ou absoluto Vamos digitar o número 9 Salvar E vamos chamar essa função Bem A função absoluto Que é a função da matemática Retorna O positivo de qualquer número Independente desse número Ser positivo ou negativo Tá Temos a função Pol Tá Que retorna A raiz quadrada Na verdade a potência Desculpem A potência de um número Por exemplo 2 elevado a 32 Que seria Igual a 32 bits Então se você está curioso Para saber o que significa 32 bits 32 bits Significa 2 elevado a 32 E esse 2 elevado a 32 Seria a quantidade de bytes Tá Na verdade a quantidade de bytes Que 32 bits suporta Ou seja 32 bits suporta Essa quantidade de bytes Vamos chamar a função print Aqui vamos salvar E vamos executar Então 32 bits Então 32 bits suporta Essa quantidade De bytes Que são 4 gigas Se a gente dividir aqui Vamos Vamos fazer isso aqui Para a gente ver Tá Vamos fazer Esse programa Vai ser interessante Fazer isso Para que vocês possam ter Mais ou menos a noção Então Vamos chamar aqui A variável Tipo A gente não pode Declar na variável Começando com o número Mas a gente pode fazer Tipo Main De memória Tá Main 32 32 bits Igual A isso aqui Ok A gente tem a quantidade de bytes Bytes Print Vamos digitar Em KB Tá Em KB Main 32 Dividido Por 1024 Ok Print Megabyte Vamos aqui Vamos Consertar Essa função Em KB Seria 1024 Dividido Por 1024 Dividido Por 1024 Print GB Que seria Gigas Seria Main Dividido Por 1024 Dividido Por 1024 Dividido Por 1024 Vamos salvar Isso Vamos executar Ok Main não existe A gente chamou Ela de Main 32 Mas Vamos alterar Isso Temos o seguinte Resultado 32 bits 32 bits 4 Milhões 194 304 Kilobats São 4096 Megas Ou 4 Gigas Ok Então vocês já sabem Como calcular Quanto 32 bits Suporta De memória 4 gigas E 8 bits Para quem já Ouviu falar De computadores De 8 bits Qual era a capacidade De memória De computadores De 8 bits Vamos salvar E a gente Tem aí Zero Porque 8 bits Não vamos Mostrar Em bytes É interessante Não suporta Nenhum Kilobyte Computadores De 8 bits Vamos apenas Chamar main Computadores De 8 bits Tinham apenas 256 bytes De memória Computadores De 16 bits Tinham 64 KB De memória Computadores De 16 bits 64 KB De memória Como vocês podem ver A diferença De 32 bits De 16 bits Para 32 bits É gigantesca E também É gigantesca A diferença De 32 bits Para 64 bits Eu acho Que nem suporta Vamos testar aqui Eu acho Que não suporta Na verdade Suporta Na Python Suporta esse número Mas Então é isso 64 bits Só suporta Essa quantidade Aqui de gigas Tá Essa quantidade Aqui de gigas Eu sei que são Vários gigas Mas Então é isso Então a gente Provavelmente Não vai precisar De 128 bits Ok Computador de 128 bits Bem Nessa videoaula Vocês aprenderam Sobre potências A gente também pode fazer Raiz quadrada Depois eu mostro A vocês Como fazer isso Ok Mas Essa aula foi bem educativa A gente aprendeu Sobre memória Acho que foi interessante Essa aula Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Falou e foi